Eu acho que o teatro tem tudo a ver com religião. Eu acho que o momento em que eu estou praticando é o momento em que eu sacerdotizo a palavra. Então eu me sinto muito responsável pela informação que eu estou passando às pessoas. E eu acho que se você reparar, se você for ao teatro, o cara pode estar com 40 graus de febre, dor de garganta, espirrando, o nariz escorrendo e tudo, ele entra em cena e não tem. Dor de garganta, o nariz não espirra, ninguém espirra, o nariz não escorre, não acontece nada. É uma proteção para mim, na minha opinião, divina. Eu desafogo um pouco. Eu acho que depois que eu comecei a fazer teatro, eu comecei a me entender melhor. Porque eu parei de tentar ser pessoas diferentes em mim mesmo, passei a assumir quem eu sou, porque eu tenho, mentiu, eu tenho vários lugares para mentir agora. Não pode botar o dedo no caveira, porra. Ordem minha. Na arte eu nunca tive prazer sem dor. Eu não conheço um poeta feliz, só conheço um poeta triste. Então eu acredito, pelo menos é o meu caminho. Porque eu até hoje só criei na tristeza, só na dor. Para me divertir, eu sofri muito antes. Porque nesses mergulhos eu descubro coisas minhas que eu vou usar, que são minhas. Não tem como usar nada de fora, se não é forma, não é vida. E eu faço uma coisa de quinta a domingo, que abro uma coisa que entra as pessoas e falo, ah, nessas duas horas que eu vou te contar essa história, fica com o meu braço, você com o meu coração, você fica com a minha alma, você com a minha orelha. Eu me dou o tempo inteiro. Como é que vai voltar isso? Só tendo proteção divina. Por isso que quando voltam todos esses elementos pra mim, eu tô inteiro. É porque existe um respeito e um respeito mútuo do teatro comigo também. Eu acredito, posso ser romântico, tá falando um monte de besteira, mas é isso que me move em ser artista.